Minha gente, na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Ubar, um dia muito especial para as famílias que vão ocupar ali o Residencial Solar de Ubar. Aqui no Fórum Cultural está acontecendo hoje dia AL e nesta quinta-feira, dia 26, de MAZ, a assinatura dos contratos dos novos moradores do Residencial Solar de Ubar. Está aqui comigo o Secretário de Desenvolvimento Social, Flávio, mais uma etapa sendo cumprida. Sou André, exatamente, hoje aqui uma grande parte da população, uma grande parte desses contemplados estão aqui com a gente, em torno de 300 pessoas devem passar aqui durante o dia. Conforme você falou muito bem, hoje está dividido de AL e amanhã de MAZ para poder dar um conforto um pouco maior. Aqui está sendo feito no auditório, no teatro do Fórum Cultural. O teatro comporta 100 pessoas, então as pessoas estão chegando, recebendo uma ficha lá na parte de baixo e estão sendo liberados para subir de 100 em 100. Para a gente poder ter um controle e ter um conforto para as pessoas não esperarem muito tempo e para a gente poder conduzir melhor aqui nos nossos trabalhos. No mesmo momento que a gente está fazendo a assinatura do contrato, a gente está também colhendo informações desses contemplados em relação aos filhos que estão em idade escolar, para a gente poder também já estar providenciando o transporte. Então tem uma equipe da Secretaria de Educação que também está aqui, num espaço separado, fazendo esse cadastro também para o transporte escolar. Muito bem, tem uma equipe então da Secretaria Municipal de Educação que está ali de plantão no cantinho, fazendo o cadastro daquelas famílias que têm filhos em idade escolar. Exato. Então assim, a gente espera que hoje a gente consiga colher todas as informações, assinar esses contratos e num futuro muito próximo. Questão de dias aí, o pessoal da Caixa aqui já informou para a gente que deve ser liberada a data da efetiva entrega das chaves e isso aí a gente vai estar noticiando com vocês. Provavelmente a gente faça isso lá mesmo no empreendimento, no solar de Ubaun, lá no aeroporto. E a ideia é que a gente faça um movimento muito bacana lá para essas pessoas serem bem acolhidas, assim como a gente fez no dia 4 de setembro, assim como a gente está fazendo aqui hoje. E graças a Deus as coisas estão ocorrendo muito bem. Dentro do mês de setembro, a coisa andou rápido. Isto me faz acreditar que a entrega da chave deve ser bem próxima também. Sondré, eu acredito muito. Foi dada a informação para a gente que seria num período de 30 dias, a partir do dia 4 de setembro. Então a gente tem essa expectativa, só que a gente está entendendo também que é uma determinação do governo federal, a gente precisa de liberação do Ministério do Desenvolvimento Regional e assim que o Ministério der essa liberação para a Caixa, a Caixa passando essa informação para a gente, a gente vai estar marcando essa data, vai estar mais uma vez recebendo essas pessoas. O que a gente não pode é falar uma data que ainda a gente não tenha plena certeza. Mas isso está para acontecer, é parte do processo. Existe um empenho, eu já falei isso diversas vezes, do prefeito Edson para poder agilizar esse processo. Ele já fez várias intervenções junto à Caixa, várias intervenções em Brasília. Eu acho que isso tem dado resultado e a gente tem tido esse sucesso, principalmente nesse meio de setembro, onde as coisas estão acontecendo de uma forma muito produtiva. Agora 10 horas da manhã, dá para fazer uma análise assim até que hora que vão esses serviços aqui no fórum? Sondré, a gente está preparado para acolher essas pessoas, fazer essa assinatura de contrato até as 17 horas. Eu acredito muito que até as 16 horas a gente tenha terminado esse trabalho. Estão divididos em várias equipes, estão divididos em várias partes as pessoas que estão subindo para poder fazer a assinatura. Então eu acredito que isso aí vai diluindo ao longo do tempo. Tem gente que vai deixar para vir na parte da tarde, isso a gente já sabe, então as pessoas acabam não esperando muito aqui. Elas vêm, são atendidas, coisa de meia hora, uma hora já estão sendo liberadas. Flávio, a partir da entrega das chaves, o morador já pode tomar a iniciativa de acionar a Copasa, acionar a Energiza. E aí vem uma outra questão que eu vi ali, que é uma pergunta meio que recorrente. E acho que tem muitos vencimentos aqui para o dia 25 de outubro. Essa data pode ser prorrogada? Como é que está sendo pensado esse sentido? Olha, essa questão de vencimento, a questão de pagamento, vamos dizer assim, dos mutuários, isso é diretamente com a caixa. Mas a gente tem a informação de que o vencimento só vai ocorrer depois que a pessoa receber a chave. Se essa chave for recebida, por exemplo, no dia 30 de outubro, o vencimento vai ser com certeza depois do dia 30 de outubro. Ninguém vai pagar antes de receber essa chave. E a gente pede também, que é a questão da mudança efetiva para o local, que as pessoas tomam informações aqui com a gente, porque essa mudança tem que ser de uma maneira ordenada, organizada. Porque se todo mundo, 613 famílias, tentar mudar no mesmo dia, talvez um dia e depois no outro, vai acabar dando tumulto. Então a gente pretende fazer uma organização dessa mudança. A prefeitura vai disponibilizar algumas ajudas para essa mudança, alguns veículos da prefeitura serão disponibilizados. Isso já está havendo uma conversa junto ao Ministério Público, para a gente também não fazer nada que possa ser irregular. A gente vai fazer dentro das regularizações, a gente não vai fazer nada que seja uma benesse política, não é nada disso. É simplesmente uma oportunidade para essas pessoas poderem mudar um pouco mais de conforto. A gente precisa dar um conforto melhor, precisa dar uma organização melhor nesse momento agora, para a gente ter um bairro ali, ordeiro, de pessoas amigas, que a gente não tenha nenhum tipo de tumulto. Muito obrigado e eu acredito que o grau de satisfação dos gestores é o melhor possível, vendo essas famílias encaminhadas para o teto, que a partir de agora serão de cada uma delas. Sr. André, você falou com plena sabedoria a questão da satisfação, estamos muito satisfeitos. E a gente entende uma coisa muito importante, nosso trabalho não está terminando aqui, nosso trabalho está começando aqui. O processo que foi feito agora foi um processo técnico. O processo técnico pode ter sido difícil de fazer, mas ele é técnico, é só seguir as regras do jogo. Agora não, agora é olho no olho, é tete a tete mesmo, é a gente junto, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Prefeitura de Ubar, junto com essas pessoas, acolhendo lá nesse empreendimento e mostrando para elas que é um novo bairro, como morar num novo bairro, como desenvolver uma associação comunitária, como desenvolver talvez um emprego regionalizado, não precisar sair muito daquela região para poder viver a sua vida. Então agora o nosso trabalho é o trabalho mais difícil, que é tratar com o ser humano, e a gente está fazendo isso de uma maneira muito positiva. A gente está humanizando muito esse atendimento, humanizando muito essa entrega dessas casas, e eu acredito muito que a nossa equipe é muito boa, a gente vai conseguir ter um bom resultado. Muito obrigado, Flávio Montesi. Portanto, está chegando muito perto, está chegando a hora das 613 famílias ocuparem o Residencial Solar de Ubar. Conforme foi dito aqui, envolvimento de outras secretarias, a Secretaria de Educação disponibilizou uma equipe para fazer o cadastro para aquelas famílias que têm filhos e idade escolar. Tudo está sendo pensado para que as famílias possam ter o maior conforto possível nesse novo lar. Legenda Adriana Zanotto